Música Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Assim falava a canção E na América ouvi Mas quem cantava chorou Ao ver seu amigo partir Mas quem ficou No pensamento voou Com seu canto Que o outro lembrou E quem voou No pensamento ficou Com a lembrança Que o outro cantou Amigo é coisa pra se guardar No lado esquerdo do peito Mesmo que o tempo E a distância Digam não Mesmo esquecendo a canção O que importa é ouvir A voz que vem do coração Pois seja o que vier Venha o que vier Venha o que vier Qualquer dia Amigo eu volto A te encontrar Qualquer dia Amigo a gente Vai se encontrar Você já o que vier, venha o que vier, qualquer dia amigo eu volto a te encontrar, qualquer dia amigo a gente vai se encontrar. Aplausos